Tu pega de um por um, um pedacinho, cada um e dá a cada um. Faz a tua, eles são bagunceiros. Quero te dar um cabão um pouquinho, deixa eu ver a camela. Chegou o rabão dentro da foca, tá tipo, que não é? Mas é miúdinho, é que só um filho do anjo. Não, não pode não. Pode não? Não, é da mulher. Mas ela não é, é do mar. Não, filho, o negócio não é só você roubar a raíza. Não, filho, é assombrado. Deixa eu tirar o bichinho da família não. Eu tô rindo o horror do moleque. Aquele lá é um macho. Agora o moleque sabe pular da brincadeira, não é? Só, porque nós temos um do o rio. Não, não é? Não, não é? Não, não. É, não é. É, não é? É, não é? Não, não é, não é?